A sociedade precisa se conscientizar de que a luta anti-manicomial é do interesse de todos, porque o Brasil precisa se livrar de práticas que já deveriam ter sido abandonadas. O alerta é de Paula Amarante, pesquisador sênior da Fiocruz. Vamos acompanhar. Hoje estamos comemorando 35 anos da existência do Dia Nacional da Luta Anti-Manicomial. Estamos comemorando também, esse 18 de maio de 2023, 41 anos de existência do curso de Especialização em Saúde Mental e Atenção do Ciclo Social. Um curso que é pioneiro nesse processo da reforma psiquiátrica, na formulação de novas políticas, na formação de novos profissionais, de novos quadros. Estamos fazendo isso a partir de uma aula inaugural no Museu da República, um momento histórico, simbólico, junto com o Museu de Imagem do Consciente, com o Museu Bispo do Rosário e com o Museu da República, comemorando também o Dia Internacional dos Museus, lembrando esse tema importante, que é o da história e da memória. Queremos aproveitar para falar da pauta anti-manicomial que devemos levar aqui pela frente. Retomar a reforma psiquiátrica anti-manicomial, participativa, com participação efetiva, não apenas simbólica, ilustrativa, mas deliberativa, para que a gente possa construir um novo cenário, transformar a sociedade, uma política anti-manicomial que realmente trabalhe para a extinção completa dos manicômios, sejam eles hospitais psiquiátricos em geral, sejam os manicômios judiciários, agora chamado de hospital de tratamento custódia, sejam as comunidades terapêuticas. Legenda Adriana Zanotto